Música Agora eu disse Agora sim Eu vou andar com a minha mão Em vários espaços do meu corpo Certo? Então, Chico Fique ligado Porque Porque Esse negócio é bacana Agora Júnior casada não pode olhar Júnior Todos os júnior casados Vira pro marido Vira pra mulher casada Não pode olhar pra sua E é o seguinte Namorado Que namorada Bota a mão Aquela mulher Que a mulher Que a mulher Tá boa Toda falhada Então Então Você é casada Então Não fez Marido 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 Cora O que é que tá aí Seu marido Pode olhar Viu Pode ir Casada Seu marido Pode Agora As pouqueiras Não são quem Pode Como deve Margar Viu O que é isso? Ó, eu voltei, ó, na guitarra, ó, e aqui, não vou ter a mão na guitarra, não, a menina disse que não quer ser guitarra, velho. Então, agora é o seguinte, quando eu botar a mão aqui, todo mundo grita pra ficar no rio, amigo, acerta, todo mundo grita, guitarrinha, beleza? Por que quando eu botar a gente, guitarrinha, dançar, eu não sei, não sei, tem que ser até com os joelinhos, mas dois, e guitarrinha também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí